Irmã Bora, cuida, cuida, cuida Não, não, não Tem mais não, tem não, tem não Pô, mas você não tem tudo lá, você não tem? Não, você tem tudo Tu não acredito aí agora, você? Vai lá no patrão, o patrão tá cheio lá Fala que tu não me viu não, viu? Vou lá, vou lá caraca velho mas na moral vocês também sabem fazer nada por causa de vinte aí ou tá ficando maluca qual foi tá ficando maluca Oxente nada aqui não vai lá no Ivan lá ou tá ficando louco eu não vou com essas porra não mano vai vai vaza daqui o que ele disse que não tem não tá cheiradão lá tô me dando aí tá acreditando nisso na cara chegou pro cara ontem ele tá ficando louco vaza daqui vaza daqui vaza daqui pô vou resolver esse meu agora tá ficando doido Oxente que ideia é essa e aí e aí e aí e aí chega aí por quê foi patrão tá ficando maluco com a coisa que tá acontecendo patrão cadê as idéias por não tá aí patrão tá aí que que foi aí uma porra mano tá cheiradão aí cara tá vingando barulho é litora mano nessa vida porra tu tá ficando doido como é que tu chega parada todinha maluco hein ó vamos ali nas ideias ali comigo ali porra vai não patrão não patrão me deixa patrão vamos para lá eu vou pagar patrão vai pagar pra vida o cara tá ficando maluco por essa vida não tem volta não cara aí usou porque aqui porra